É onde é o mais importante, lançar mais. Tenho a experiência de fazer épocas com grandes resultados ao longo da época que no final acabaram por se traduzir em nada. Por isso é mais importante preparar e chegar aqui e fazer os melhores resultados ou nas grandes competições os melhores resultados do que ao longo da época estar a desperdiçar tiros. Espero que possa continuar também nesta competição a fazer os melhores resultados. Nos últimos anos tem sido assim, mesmo nos anos em que se começa com o pé esquerdo o resto do pessoal tem sabido fazer o seu melhor, por isso não vejo isso. Claro que gostava que começasse com o pé direito. Primeira qualificação, primeira final. Também para motivar não só o pessoal mais experiente, mas também o pessoal mais jovem que vem aqui com expectativas se calhar modestas, mas podem chegar muito longe. Isto não funciona por feelings. Isto funciona ali na hora e no momento. Posso dizer que de ontem para hoje as coisas melhoraram bastante. Espero que amanhã continue a acontecer. A preparação está toda a ser feita. Tendo em conta isso, amanhã é que é o dia. Eu vou chegar lá bem motivado, vou chegar lá na melhor forma física desta época e isso é que é importante para mim. Obrigado. 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 Obrigado.